E aí pessoal, depois de muito tempo eu de novo aqui no canal e estava afastado porque estava escrevendo um livro aí para vocês esse aqui, Matemática Aplicada à Engenharia Química Consailado um livro muito legal e já recomendo que vá direto lá no www.epapers.com.br na editora, já baixa lá ou a tua versão eletrônica ou então compra a tua versão impressa porque é um livro que está muito legal o que esse livro traz aí? São sete capítulos o último capítulo é um capítulo, o capítulo 7 é um capítulo de exercícios então tem, se não me engano, oito, nove páginas de exercícios então vocês vão encontrar aqui dentro várias coisas que vocês vão precisar tanto na gradação como na pós-graduação então no capítulo 1, por exemplo traz para vocês cálculo de raízes de equações e apresenta para vocês tanto os métodos analíticos, isso em todos os capítulos depois passa para os métodos numéricos a gente tem os computadores hoje e por fim ainda te leva para o Cilab porque às vezes a gente pega referências por aí que o cara fala do método numérico mas não implementa isso aí então aqui está implementado já leva isso aqui para o Cilab e o programa está disponibilizado no texto todos os programas todos os programas que são citados gerados gráficos eles estão apresentados no texto para vocês então serve até como um ponto de partida para uma outra situação que você tenha então aqui no capítulo 1 que fala de raízes de equações então em cada momento que se fala de um método se aplica em algum ponto da engenharia química por exemplo aqui para calcular o fator de atrito que não é só da engenharia química está dentro de mecânica dos fluidos que está dentro de fenógenos de transporte que está dentro de todas as engenharias então muito do que tem no texto aqui serve na verdade para todas as engenharias não só necessariamente para a engenharia para a engenharia química porque tem muita coisa de fenómenos de transportes aqui depois no capítulo 2 eu trago para vocês equações diferenciais ordinárias que são extremamente importantes elas estão na vida na nossa vida cotidiana então aqui traz para vocês várias coisas de equações diferenciais ordinárias de novo parte analítica parte numérica depois vai para o Cilab resolve no Cilab e apresenta o código que está sendo resolvido então é um livro muito completo então não deixa já corre lá www.epapers.com.br e adquire adquire o teu exemplar que vai valer a pena vale a pena foi um trabalho de muito tempo de muito estudo e que eu tenho certeza que vocês vão gostar tá bom tá certo que eu sou meio suspeito para falar mas tá bom vocês vão gostar desse material aqui é um material muito completo o capítulo 3 equações diferenciais parciais aí já é aquela coisa um pouco mais elaborada que talvez aqui nos cursos de graduação de engenharia química no Brasil não se aborde tanto mas na pós-graduação é certo que tem vai estar na tua pós lá e tu vai vai ver vai ver isso e para aqueles da graduação que gostam de ver um pouco a mais eu aconselho eu aconselho porque te dá mais ferramenta de resolução de problemas quando tu pega alguma coisa assim e tá bem explicado e de novo parte analítica te leva para o CILAB apresenta o código discute então tá muito legal capítulo 4 transformada de Laplace na verdade é a importância da transformada de Laplace dentro do curso de engenharia química então tu vai ver a resolução de equações diferenciais parciais por transformada de Laplace tu vai chegar naquela parte de controle de processo porque dentro de controle de processo tu tá no quarto ano de engenharia química tu sabe tu precisa de transformada de Laplace então aqui tá apresentando essa utilização da transformada de Laplace visando controle de processo então ao longo do texto na verdade são apresentadas várias disciplinas através de problemas específicos delas por exemplo tem fenômenos de transporte mecânica dos fluidos fenômenos de transporte transferência de calor fenômenos de transporte transferência de massa tem termodinâmica tem cálculo de reatores tem controle de processo nesse quarto capítulo e nesse quarto capítulo nessa parte de controle de processo além de trabalhar a parte analítica trabalha a parte numérica mas a parte numérica no simulador ex-cos do CILAB montando lá o diagrama de blocos fazendo sistema de controle e feedback pegando a resposta dando perturbação degrau lá fazendo perturbação problema acervo enfim tem várias coisas nesse texto aí quando tu pegar tu vai ver do que eu tô falando por isso que eu digo vale a pena vai lá procura www.e-papers.com.br aqui na descrição do vídeo tu vai encontrar também até os meus outros livros capítulo 5 diferenças finitas e volumes finitos então tu tem que resolver aqueles problemas mais elaborados dentro de análise e simulação pega umas diferenças finitas aí e aí que já te dá mais poder de resolução de problemas depois no capítulo 6 para fechar antes do capítulo 7 que são exercícios que eu falei para vocês colocação ortogonal que já é um outro método mais elaborado para também resolução para te dar capacidade de resolução de problemas então de maneira geral é isso aí que tu vai encontrar aqui no meu livro matemática aplicada a engenharia química com o SILAB e aí adquirindo lá não deixe de deixar teus comentários aí me manda aqui os comentários nesse vídeo aqui que eu gosto de ouvir o que vocês acham eu digo para vocês é um livro excelente é um livro muito bom foram cinco meses aí de muito trabalho de um trabalho detalhado aí para trazer para vocês da melhor maneira possível aí várias aplicações então vai a matemática com a aplicação ao mesmo tempo não vai só a matemática eu acho que isso dá um dá um tchan para quem está para quem está se aprofundando naquilo lá né do que ter só a matemática do lá no primeiro e segundo ano sem aquele corpo do onde é que esse a pergunta sempre onde é que isso aqui vai ser utilizado então estou vendo método de combinações de variáveis separação de variáveis lá no teu cálculo do segundo ano transformada de Laplace e tu fica sempre se perguntando onde é que isso vai ser utilizado está aqui aqui tu aprende a matemática já te mostrando onde é que isso vai ser utilizado lá na frente sem tu precisar necessariamente saber tudo do que porque lá na frente na cadeira específica tu vai te aprofundar mas aqui tu vai estudar a matemática já sabendo onde isso vai ser aplicado como na minha época lá atrás há muitos e muitos anos atrás décadas atrás lá foi apresentado para mim transformada de Laplace e me disseram olha no segundo ano de Engenharia aguenta que lá no quarto ano parece que tu utiliza eu não acho legal isso aí eu quero saber me mostra aqui alguma coisa me dá um trailer me dá um spoiler como se diz do que vai acontecer então esse livro aqui vai te mostrando a matemática e te trazendo a engenharia fenômenos de transporte que está em todas as engenharias então também indico esse livro aqui não só para engenharia química mas se tu é engenheiro civil engenheiro mecânico engenheiro eletricista engenheiro de alimentos tu vai gostar tem material bom aqui para ti beleza? então esse é o meu recado para vocês aí espero que vocês adquiram que vocês gostem e me escreve aqui deixa um comentário aqui do que tu achou beleza? um abração e fique com Deus